A Alemanha realiza eleições legislativas que vão encerrar uma era de 16 anos sob o poder da chanceler conservadora Angela Merkel. Um processo que começa com o pleito no domingo, mas pode levar meses. Poucas vezes a incerteza foi tão grande neste país, acostumado a um sistema bipartidário. Analistas garantem que é praticamente certa a necessidade de uma aliança entre duas e mesmo três formações para governar. Acho que é um pouco diferente com todos os candidatos, é um pouco complicado. Na verdade, eu sou uma fã da Merkel e tenho que admitir que não sei o que vai ocorrer de agora em diante. Sinto que há mais em jogo, porque agora podemos decidir que rumo tomar em relação a jovens como eu nas décadas e séculos que virão, ou seja, no que diz respeito à política climática ou à economia. Uma última pesquisa publicada na terça-feira mostrou que os social-democratas, liderados pelo ministro das Finanças, Olaf Scholz, tinha 25% das intenções de voto. Três pontos atrás aparece a União Democrática Cristã de Merkel. A CDU representa a candidatura de Armin Laschet, que não conseguiu preencher a lacuna da chanceler, ainda popular. O crescente interesse ambiental e a radicalização de um setor da população em torno da política de imigração deram força a dois outros partidos, os verdes e a extrema-direita da AFD. Mas a extrema-direita é descartada da possibilidade de alianças pelos outros partidos. Outra legenda surge como saída para a formação de governo, os liberais do FDP. A legenda poderia formar uma tríplice aliança com social-democratas ou conservadores e com ambientalistas. De qualquer maneira, o leque de opções para uma coalizão é amplo e as negociações podem durar meses. Nesse período, Merkel e seus ministros seguem provisoriamente à frente do país, mas com funções limitadas. Nas últimas eleições de 2017, os partidos alemães precisaram de cinco meses para chegar a um acordo sobre uma coalizão e colocar o novo governo em curto. Legenda por Sônia Ruberti